Era essa palavra, um promesso antes de uma glória errou Um mistério de glória, um desprestice eterno Ao convivir esse nome é, ao convivir esse nome é O nome de Jesus, Deus Ao convivir esse nome é, maior de tudo que ele é Ao convivir esse nome é, o nome de Jesus O meu show é o cara anunciado O rei ocado, o meu estado Ao convivir esse nome é, o nome de Jesus Fácil não terá com tudo que ele é O que é maravilhoso é, maior que o preje é, o que é maravilhoso é, o que existe, Jesus. O que é maravilhoso é, o que existe, Jesus. O que é maravilhoso é, o que existe, Jesus. O que é maravilhoso é, o que existe, Jesus. O que é maravilhoso é, o que existe, Jesus. O que é maravilhoso é, o que existe, Jesus. O que é maravilhoso é, o que existe, Jesus. O que é maravilhoso é, o que existe, Jesus. Amém.